Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo. Deixando o seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito. Então não vale assistir o vídeo antes, sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinar? Vou deixar meu Instagram passando também aqui embaixo, pra caso se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, hoje o vídeo que eu vim trazer pra vocês é o vídeo do chá. Se eu não me engano, em algum outro vídeo aí atrás, eu prometi que ia vir aqui pra gravar pra vocês o vídeo só do chá. O chá, gente, desincha se você tem muita retenção de líquido. Eu vi, não testei ainda, tá? Eu vi que bastante pessoas que usaram esse chá super indicaram, gostaram. Então também vou fazer esse teste, vou ver se funciona comigo. Vou fazer esse chá aqui com vocês no canal. Antes disso, gente, eu vou fazer tipo um tour pelo meu corpo, mas não é bem um tour, tá? Eu vou mostrar pra vocês as regiões que mais me incomodam, tá? E quem sabe, se esse chá funcionar daqui uns 15 ou 20 dias, tomando ele direto, eu venho mostrar pra vocês se teve alguma diferença, tá bom? Então bora lá, vou mostrar pra vocês como que eu estou, como que está a barriga, retenção de líquido, tudo, tá bom? Vou mostrar pra vocês. E logo em seguida a gente vai fazer o chazinho. E depois de uns 15 dias, 20 dias, tomando esse chá direto, a gente volta com esse mesmo vídeo pra ver se a gente teve alguma diferença, tá bom? Então a minha barriga, ela tá assim, ó. Ó, minha barriga tá assim. Tô com muita gordura, gente, ó. Muita gordura mesmo. E aqui, gente, essa parte aqui é a que mais me incomoda, tá? Aqui, antes não estava assim, estava menos. Eu sempre tive isso daqui, eu não tenho cintura. Normalmente, gente, o que mais me incomoda é essa parte do meu corpo. Ó, essa parte aqui é a que mais me incomoda, porque eu queria ter a cintura, gente, desenhadinha. E eu não tenho. Então essa parte aqui é a que mais me incomoda. Essa parte aqui eu não tenho tanto. Agora eu estou assim, porque tá bastante inchado. Como eu falei pra vocês, eu tô comendo muito, gente. Vocês não têm noção de como que eu estou comendo. Então, minha barriga está assim, ó. Minha barriga e a minha cintura. Ó. Isso aqui, meu também, olha, me incomoda muito. O que mais me incomoda no meu corpo, gente, é essa região aqui, ó. Essa região que eu mais me incomoda. É, então, sempre uso a leg assim, ó. Porque leg, calça, tudo, gente, que vocês for usar, tenta usar aqui, na cintura. Aqui é onde marca e define a sua cintura. Já dá uma boa disfarçada, ó. Então, fica assim, ó. Vou mostrar pra vocês ali no espelho como que tá de frente, tá? Ó. De frente fica assim, então, ó. Fica assim, ó. Meu corpo, gente, eu gosto, não tenho do que reclamar. A única coisa que mais, mais me incomoda é essa parte, que é o que mais demora pra eu perder na academia. Agora, tipo, bumbum, perna, eu gosto, não reclamo. A única coisa que me incomoda é isso daqui mesmo, que eu mostrei pra vocês, que tá bem inchado, ó. Bem inchado. Vamos fazer esse chazinho, vamos tomar aí durante uns 15, 20 dias, pra ver se funciona, né, gente? Se dá algum resultado. Eu vou incentivar vocês a fazer aí também. E, gente, em meio desses vídeos aí também, eu vou tentar fazer alguns de exercício, porque pra quem não sabe, eu frequento academia, já tô um bom tempo fora. Então, eu dei uma inchada, uma engordada. Mas, logo, logo, eu tô de volta. Enquanto não passa essa quarentena, enquanto as academias não abrem, a gente vai se exercitar em casa. E eu vou ensinar pra vocês alguns exercícios que eu sei, que eu aprendi, que eu sempre fiz na academia, pra gente fazer em casa e adaptar também, tá bom? Então, bora lá pro chá, que depois a gente vai mostrar o resultado. E vai dar resultado, então bora lá. Bom, gente, então vamos lá fazer nosso chá. Eu vou usar aqui 500ml de água. Essa água, a gente vai esquentar ela. A gente não vai ferver, tá? A gente vai deixar ela naquela fase que ela começa a encher de bolinha, querendo ferver. Quando ela estiver assim, a gente vai desligar, tá? Não pode ferver. Ó, gente, quando a água chegar nessa fase aqui, ó, querendo ferver, a gente já desliga. E agora, pra essa nossa receitinha do chá, que eu já tinha mostrado pra vocês num outro vídeo, a gente vai usar alecrim, chá preto, hibisco e gengibre. Esse gengibre eu acabei de ralar, tá? Quando, gente, o gengibre ele fica muito tempo na geladeira, ele seca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ralar todo o meu gengibre assim e colocar no congelador, porque aí ele dura mais, tá? Tá? Então, bora lá preparar. Peguei essa vasilhinha aqui só pra fazer a misturinha. Depois eu vou colocar na minha garrafinha. Então, bora lá. Vou colocar aqui uma colher de gengibre. Então, vou colocar esse tanto aqui só, tá? Dá uma colher. O gengibre, ele auxilia na perda de peso, combate a azia e gases intestinais. Ele atua como antioxidante e anti-inflamatório. Vou colocar uma colher de alecrim. Uma colher. O alecrim, ele é diurético e ajuda na digestão. Vou colocar esse tanto aqui, ó, de hibisco. Hibisco, ele melhora no processo da digestão. Ele tem o favorecimento da perda de peso, ele ajuda muito. Ele tem um efeito diurético também, controla os níveis, né, de colesterol e vários outros benefícios. E vou colocar uma colher dessa de chá preto, tá? O chá preto, ele diminui o apetite e acelera no metabolismo. Agora, eu vou colocar a água. Vamos mexer. Vamos mexer. E eu vou colocar a tampa aqui pra abafar, pra poder pegar mais o gosto, tá? E aí, nosso chá ficou assim. Na hora que eu for tomar, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Já se passaram umas duas, três horas. Eu deixei o chá aqui descansando. E aí, ele ficou assim, ó. Dá um cheirinho bem gostoso. E agora, eu vou colocar nessa minha garrafinha aqui, ó. Que aí, agora eu vou tomando aos poucos. Bom, gente. Já coloquei aqui, ó. Meu chazinho. Ele ficou assim. Coloquei nessa garrafinha aqui. E a gente consegue tampar ela também, ó. Porque eu não vou tomar tudo de uma vez, né, gente? Eu vou ir tomando aos poucos. Mas, que ainda vou experimentar agora. Eu coei. Ficou só uns pedacinhos ainda assim, ó. Mas não tem problema, não. E tá um cheiro, gente, de gengibre. Vamos ver o gosto. Creio que não é muito bom, não, né? Mas vamos testar. É, gente. Não é tão ruim, não. Fica bem forte. Eu já tomei gengibre. Chá de gengibre. Chá de hibisco também já tomei. E pelo gosto, tá gostoso. Não tá ruim, não. Dá pra... Acho que um copo desse por dia, de 500ml, já ajuda bastante a desinchar. Bom, meus amores. Então, o vídeo foi esse. Esse foi o chazinho que a gente fez. Vou ir tomando ele ao longo do dia. E como vocês viram que eu mostrei pra vocês, eu estou com muita retenção de líquido, gente. Mas, daqui uns 10, 15 dias, eu volto pra mostrar pra vocês se teve alguma diferença, se eu desenchei um pouquinho. E, gente, eu tenho uma fita métrica. Eu acho que eu vou tirar minhas medidas. Vou deixar registrado num caderninho. Talvez nesse mesmo vídeo eu mostre pra vocês se eu tirar as medidas. Se eu não mostrar nesse vídeo, eu mostro em algum outro as minhas medidas, tá? Eu vou aproveitar, vou tirar, pra gente ver se deu alguma diferença. E, claro, né, gente, que só o chá em si não adianta. A gente tem que fechar a boca, parar de comer doce, parar de comer muita fritura, gordura, pão. Tudo que a gente sabe que incha. Então, é bom a gente evitar. Então, só o chá não faz milagre sozinho, né? A gente tem que passar a se alimentar bem. E, por esses dias que eu for tomando esse chazinho, eu vou tentar me alimentar um pouquinho melhor, tá bom? E, aí, daqui uns 10, 15 dias, eu volto com esse mesmo chá pra mostrar pra vocês se deu algum resultado. Normalmente, gente, os vídeos que eu vi das pessoas tomando esse chá mostrou o resultado do mesmo dia. E, pelo vídeo, eu vi que deu uma diferença. Mas, eu vou preferir ir tomando certinho e ir me alimentando direito pra trazer pra vocês em um próximo vídeo, tá bom? Então, é isso. Vou me despedindo de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga. Seu like ajuda bastante na divulgação do canal, tá bom? Vou deixar meu Instagram também passando aqui embaixo na tela. Pra caso, se você não me segue, me seguir lá que eu sempre sou o lá. Meus amores, um beijo enorme. Fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.